Música Fala rapaziada do canal Palekofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT5 aí, tá? COF 15, né? Essa COF aí que muitas pessoas estão pedindo pra gente trazer Hoje mais um vídeo pra vocês, os jogadores são o Shell High versus o Emmy Dois jogadores extremamente fortíssimos, galera, essa é uma luta que eu também estou muito ansioso pra ver A gente vê que o Shell High jogando com o Terry, Robert e Ralf O Emmy jogando com o Vanessa, King e Robert ali, se eu não me engano, né? São dois jogadores aí muito fortes, né? Teve uma galera que falou aí que o Emmy tá muito forte aqui também Então hoje a gente vai ter o privilégio aí de acompanhar essa grande luta Já deixa aquele like pra fortalecer E sem mais delongas, bora pra FT A gente vê aí no primeiro round, Vanessa versus Robert Olha só, o Emmy jogando muito bem aí, pressão total ali pra cima do Robert A Vanessa aqui é um personagem que está muito forte aqui também, né? Como eu sempre falei, venho falando, né? Praticamente todos os personagens estão muito bons aqui Olha só esse combo lindíssimo, galera, de Vanessa Combo sensacional ali pra cima do Shell High Que já está com menos de 50% do HP Olha só isso, meus amigos Quase que a Vanessa ali finaliza Combo espetacular E agora no finalzinho O Shell High sai ali do canto de tela Tenta recuperar o prejuízo Mas não conseguiu E assim, o Emmy acaba de levar ali o primeiro personagem, né? Quase de perfect Ele não perdeu praticamente nada de HP Hoje a gente vê aí o Shell High jogando com o Ralph, hein, galera? Jogando com o Ralph Um personagem que está muito bom aqui Está muito forte, né? Eu vi o Madikoff jogando com o Ralph Cara, realmente incrível, né? O boneco tá muito bom mesmo Ele continua tendo a mesma essência, né? Não é um boneco pra qualquer um Na verdade é um boneco pra poucos Mas ele está muito bom Olha só Bela punição ali agora da Vanessa A FT mal começou o Emmy Jogando muito bem Pressão total ali pra cima do Ralph No canto de tela Olha só Tomando muito cuidado Ralph com três barras aí Gasta uma barra ali agora o Shell High Pra sair da pressão Olha só Bela punição com o Ralph Vai vir aquele combo lindíssimo Olha isso, galera Que combo lindíssimo De 14 hits ali do Ralph Combo espetacular E olha só Ambos aí agora voltam pro meio de tela Esse golpe do Ralph, né? Que ele explode ali Não dá pra ver direito ali o que ele faz Mas eu sei que é um ótimo antipressão É um golpe muito bom aí pra tirar pressão, cara Olha só Bela punição com a Vanessa E assim ele finaliza aí com o DM Levando aí mais um personagem A FT mal começou O Emmy já vai levando aí de strike Agora nós temos aí A Xiao Hai no seu último personagem Vanessa versus Terry Será que vamos ter um 3 por 1 logo de cara? Olha só E ele vai pra cima E consegue finalmente aí Finalizar a Vanessa Até que enfim Deu um trabalho muito grande aí pro Xiao Hai Mas ele conseguiu aí com o Terry Levar de perfect Agora nós temos Terry versus King Emmy no seu segundo personagem Olha só A King que também é um personagem Que falaram, né? Eu não sei ainda Mas falaram que ela tá muito boa, né? Que ela tá muito forte aqui Houve personagens que não teve Em nenhuma Teve duas betas, né? Mas foram poucos personagens Então tem muitos personagens Que a gente não conhece Está vendo agora, né? Tudo muito novo Olha só esse combo lindíssimo da King ali Aproveitou muito bem ali O golpe X Terry agora com 5 barras Olha só A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Bela punição aí agora do Xiao Hai Levou pro canto de tela Olha aí Pressão severa pra cima da King Que já está com 50% do HP Xiao Hai continua aí Com suas 5 barras, cara Que pressão é essa? Ferrenha pra cima da King O Emmy agora gasta uma barra Faz o break pra sair do canto de tela Olha só Vão se mantendo aí no meio O Emmy tendo uma certa dificuldade aí Pra finalizar o Terry Xiao Hai Mesmo estando na desvantagem Ele não desiste Olha só aquele golpe ali Como cross-up Não conseguiu aproveitar o counter E Xiao Hai vai pra cima, hein? Ele vai pra cima Coloca no canto de tela A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Gastou a barra Fez o break Pressão total ali pra cima do Terry A situação fica difícil Está na alma O tempo está acabando, hein? A gente vai agora pra 7 segundos E finalmente o Emmy consegue finalizar E assim completar seu primeiro ponto 1x0 Jogou muito bem Apesar que Esse último golpe aí Do... Na verdade Esse último personagem aí Né? O Terry aí Deu um trabalho muito grande ali Pro... Pro... Pro Emmy Né? Quase que ele não consegue finalizar ali Né? Né? Ah... Enfim Mas Completou aí sua primeira ficha Ah... O Xiao Hai não conseguiu chegar nem no último Temos aí mais uma vez Robert vs Vanessa Não fizeram alterações nem no trio Nem na ordem do trio Isso daí é uma coisa que eu acho muito bacana Esse lance de você ter a opção de trocar o trio Ou não Né? Permanecer com o mesmo Eu acho que Isso ficou muito legal Eu vi que eles Ah... Colocaram isso na Coffee M Né? Na Steam Isso aí ficou realmente bacana É... O único problema é que você não consegue alterar a ordem Né? A ordem do trio não tem como Mas Às vezes você não quer É... Mudar o trio Né? Você quer manter a mesma ordem O mesmo trio E aí acaba sendo mais rápido Né? Agiliza o jogo Então eu particularmente achei muito legal Gostei bastante desse lance aí Ah... De não precisar ficar trocando toda hora Né? E sim Já começar o próximo round Olha só Dessa vez aí a luta tá sendo bem mais difícil Bem mais disputada Shao Hai vem jogando bem melhor Pressão total pra cima da Vanessa Fez ali um overhead E conseguiu finalizar Bela finalização Inclusive Dessa vez ele jogou bem melhor Né? Conseguiu ali levar a Vanessa Já que na ficha anterior Ele quase levou um strike Né? A Vanessa tirou ali dois personagens Olha só Agora nós temos aí Robert Versus King Ahn... Ficha favorável aí pro Shao Hai Vai fazendo aí um jogo a longa distância São dois personagens que tem magia ali A longa distância Né? Então É... É normal eles fazerem um jogo mais afastado Essa é mais uma FT aí China Versus Japão Shao Hai Cara Que tá jogando muito bem Né? Eu ainda não vi ele perder pra ninguém Tá jogando aí de forma realmente incrível Né? Tá jogando de forma realmente sensacional É... Tá num nível muito alto, cara Olha só Aos poucos ali ele tenta manter a pressão pra cima da King Que já perdeu quase 50% do HP Aplicou ali o C&D Belo Horiyuki pra cima da King Olha aí Vai vir combo lindíssimo Se ele não errar finaliza Olha só isso, galera Que combo espetacular aí agora do Shao Hai Finalizou mais um personagem Mesma coisa que o M fez com ele na ficha anterior Ele fez agora, né? Levou dois personagens aí Logo de cara Podendo aí Ser até um strike Olha só O M agora com o Robert também O Robert é um personagem que já deu pra ver Que vai ser muito utilizado aqui Né? Muitos jogadores estão utilizando Olha só Belo combo Acabou errando a punição Shao Hai não perdoa Faz aquele combo lindíssimo Prejuízo muito grande aí agora pro M Já perdeu uma quantidade de HP considerável Olha só O Shao Hai no finalzinho não desiste Cara, aqui o Robert é ex Olha só esse aproveitamento de counter Meus amigos Que que é isso? Sensacional aí Esse Robert Será que vai ser um 3x1? Shao Hai vai pra cima Tomando muito cuidado Olha só Mantendo a pressão E o M consegue tirar o strike Pelo menos Já não basta você perder Tem que tentar tirar Pelo menos o 3x1 E assim Ele conseguiu Agora nós temos aí Ralph vs Robert Cara, a situação do M tá muito complicada A situação dele aí complicou E muito Eu acho que essa ficha aí vai ser pro Shao Hai E assim Ele vai Empatar o jogo Os counters Tá muito difícil de você aproveitar aqui O boneco cai muito rápido Então O counter ele Você só consegue aproveitar melhor Os counters no canto de tela No meio tá muito difícil Enfim Agora a gente vê aí Que o M está numa situação bem crítica Olha só O C e D do Ralph Continua com uma prioridade muito boa Tentou fazer o pulo neutro Pressão total ali pra cima do Ralph No canto de tela Aplicou o C e D Olha só No finalzinho O M não desiste Está com 5 barras Só esperando uma chance Pra encaixar o combo E eles acabam trombando ali os golpes E assim O Shao Hai consegue finalizar Completa sua primeira ficha E a gente tem aí O primeiro empate da FT 1 a 1 É isso aí Bela finalização Essa foto do Ralph Também ficou muito bacana As finalizações do Ralph São sensacionais Quando ele faz o HSDM É algo realmente muito top Eu gostei muito mesmo Daquela finalização do Ralph Onde ele Ele vem andando E a explosão lá atrás E tal Então é algo que eu achei Realmente Incrível Olha só Levou pro canto de tela Pressão total aí Pra cima da Vanessa A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Colocou no canto novamente Shao Hai começou dessa vez aí Com pressão total Vanessa com menos de 50% da HP Olha só esse Robert Que que é isso O M fica totalmente neutralizado Finalmente ele consegue Sair do canto de tela Mas O Shao Hai finaliza muito bem Né Mais uma vez aí A gente tem um show de Robert Bom Segunda ficha seguida Né Onde Na verdade É Acho que é Segunda ficha seguida Né Onde o M não consegue Ter um desempenho muito bom Ali com a Vanessa Né Não sei se ele vai continuar Mantendo ela em primeiro A gente sabe que o M Ele não é um jogador De alterar muito o trio Né Nem a ordem do trio Ele se mantém firme e forte Ali do começo ao fim Então não dá pra saber Se ele vai alterar Né Se ele vai fazer alguma mudança Ou se ele vai se manter Firme e forte Cara Gostei bastante do sprite Da King aqui também Né Tá bem legal Essa magia dela Ficou muito legal Ficou muito bonito Esse azul Né Então A King Tá um personagem bacana Né A King é um personagem Que eu particularmente Acho muito top O estilo de jogo dela É muito bonito Quando se trata Da Coffee Wemmy Né Eu não acho A King lá Que ela seja roubada Eu acho ela um personagem Muito forte lá Né É um personagem polêmico Também na verdade A King na Wemmy Né Muito forte Tem alguns golpes dela Que precisava ser arrumado Mas é um personagem Muito bom Né É um personagem Que eu gosto bastante Eu particularmente Não me sinto muito bem Jogando com personagens Muito prioritários Né Eu não Eu não gosto de jogar Com personagens ali Que levam muita vantagem Isso é meu Tá Isso aí é de mim mesmo Então A King Por exemplo É um personagem Que eu gosto muito O Kazumi É um personagem Que eu acho muito top Também Hinako Né Só que Quando o personagem Ele é muito forte Tem muita prioridade Algumas coisas são roubadas Eu não me sinto muito bem Jogando Né Mas a King Cara Eu gosto muito Né É um boneco sensacional Olha só Agora a gente tem aí Robert vs Robert Mais uma vez O Shao Hai Vai levando de 3x1 Vai levando de strike Olha só Conseguiu encaixar o golpe Bela punição Pra cima do M Perdeu uma quantidade De HP considerável Fica totalmente neutralizado Ali no canto de tela Olha só O overhead do Robert Mais uma vez Olha só isso Isso galera Arriscou ali o SDM Porém não deu certo E a pressão continua Em Pressão continua Pra cima do Robert E ele consegue Finalmente aí Finalizar Finalmente conseguiu levar Né Mesma situação Mesma ocasião aí Da ficha anterior O Onde o M Né Tendo muitas dificuldades Aí Olha só O Shao Hai Começa muito bem Fazendo aquele combo Lindíssimo Finalizou com o SDM Deixando o Robert Na alma E ele finaliza De forma realmente Incrível Bela punição E assim Completando mais um ponto Shao Hai Aí sensacional Completa a sua segunda ficha Se distanciando aí No placar Agora pra Uma ficha De diferença É isso aí Dois a um Virou o jogo Né O Shao Hai Ele virou o jogo Olha só Não teve alterações no trio Mais uma vez Temos Robert Versus Vanessa Galera Você que tava no vídeo Estamos chegando aí Na metade do vídeo E você que ainda não deixou o like Deixa o like aí Pra fortalecer Nós precisamos muito Da ajuda de vocês Do apoio de vocês Olha só Esse tema Que tá tocando Que tema Lindíssimo Né cara Esse é o tema Da Da Vanessa Né Tema da Vanessa Da coffee clássica Né Muito bacana Eu achei muito legal Também esse lance Dos caras pegarem Temas antigos E tipo Relançar É tipo um remake Né Muito legal Cara Você vê a trilha sonora Ali de Das coffees antigas Isso aí ficou realmente Muito bacana Sensacional mesmo Esse tema aí Que eu falei Eu nem sei se é o tema Da Vanessa Né Eu acho que é Não me recordo Mas eu sei que é um tema Da coffee clássica Né É um tema muito bacana Olha só A luta tá bem difícil Tá bem complicada Ambos os jogadores aí Estão tendo um desempenho Muito bom Dessa vez aí O M entrou na partida Bem mais concentrado Bem mais tranquilo Olha aí Que punição Lindíssima Pra cima do Robert E conseguiu finalizar Muito bem Dessa vez ele jogou Bem melhor Né Já que nas duas Fichas anteriores Ele Perdeu ali Os dois primeiros Para o Robert Esse é o jogador M dash Né É o jogador aí Que Ele não faz alterações No trio E ainda assim Consegue se recuperar Muito bem Olha só Bela pressão aí Do Ralph Pra cima da Vanessa Colocou no canto de tela Pressão total Vanessa com menos De 50% do HP Olha só o C&D A luta vai ficando difícil O Ralph com 3 barras Presta a ser a sua quarta É agora que eu lembrei Esse tema é o tema da Vanessa mesmo É isso mesmo Não estou errado Ficou lindíssimo esse tema Olha só Encaixou o combo da Vanessa Levou pro canto de tela O Xiaohai agora tendo muitas dificuldades aí Pra finalizar logo a Vanessa O M vai mantendo aí a distância Vai se mantendo afastado Olha só Os dois jogadores aí Focados no posicionamento O Xiaohai vem pra cima Colocou no canto de tela E ele finaliza muito bem É isso aí O M, cara Ele é um jogador que Pra se enfrentar ele Tem que ter muita paciência O jogo dele é um jogo bem Bem posicionado ali Mais defensivo do que Pra ofensivo Então Quando você enfrenta jogadores assim Que tem um jogo mais defensivo Você tem que tomar muito cuidado Tem que ter muita paciência Se você se afobar Você toma muito prejuízo E olha só esse combo da King Ele finaliza com o SDM Olha isso, meus amigos Que coisa lindíssima Esse SDM da King Ficou, né? Ficou muito bacana, cara Sensacional Situação do Ralf aí Muito complicada Continua colocando a pressão Xiaohai já na Menos da metade do life Ficha totalmente favorável aí Pro nosso amigo M Dash Está se posicionando Muito bem com a King Olha só Tentou manter a pressão Está com quatro barras Olha só No finalzinho O Xiaohai vem pra cima, hein? No finalzinho Ele vem pra cima Tenta colocar a pressão Ali pra cima da King A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Olha só Tentou fazer o CD E ele consegue finalizar Muito bem Essa aqui é uma luta Extremamente difícil, né? Principalmente pro Ralf Pra ele enfrentar a King, cara É É É uma luta Muito complicada, né? É uma luta Muito difícil Mas A gente vê ali que Ele ainda conseguiu Se sair muito bem, né? Dadas Dadas as circunstâncias Jogou muito bem E agora a gente tem aí Terry vs King A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Tenta levar ali a King Pro canto de tela Olha só Fez o Horyuki Olha aí Conseguiu encaixar o combo Agora é a hora, hein? Conseguiu fazer o combo Bela punição pra cima da King Que que é isso, meus amigos? Que combo lindíssimo é esse? E finalizou muito bem, cara O Terry do Shell High Está realmente incrível O Terry por si Já está um personagem muito forte, né? Na verdade ele já está muito forte Por si próprio E o Shell High Tá jogando muito bem com ele, cara O boneco tá sensacional Olha só Bela punição agora com o Robert Finaliza muito bem aí Com o DM Prejuízo muito grande aí Pro Terry Perdeu uma quantidade muito alta De HP Olha só O Shell High colocou no canto Agora é a hora do perigo Olha só Esse golpe do Terry Ele pega como overhead aqui Tá? Pra quem não sabe Esse golpe Você tem que defender em pé Olha só Fez o combo estourado E ele finaliza Vai vir Climax, hein? Olha só o Climax Lindíssimo, galera Bela finalização aí Agora com o Terry Deixando o Robert aí Com muito pouco life Olha só Ele vai pra cima Ficou na alma E conseguiu finalizar Muito bem Bela finalização aí Agora do Shell High E assim Completa mais um ponto, cara Que luta foi essa? Luta sensacional Terry Lindíssimo Ponto pro Shell High E assim Acaba de completar Se eu não me engano A sua terceira ficha É isso aí 3x1 Eu tô reparando Que os loadings Tava sendo bem mais rápido Hoje Na ficha Na FT que teve anterior Do Magic Off vs Shell High Os loadings Tavam demorando muito Eu cheguei até a falar Sobre isso Mas talvez seja Acho que o load Também depende muito Do oponente Que você tá jogando Da distância Da conexão e tal Eu acho que isso Influencia também Pra o início da partida Porque os loads Hoje estão muito rápidos Enfim Mais uma vez A gente tem aí Robert vs Vanessa Olha só O M começa muito bem Levou pro canto de tela Pressão total aí Pra cima do Robert Olha esse combo Que que é isso Galera Que combo lidíssimo Aí agora da Vanessa Neutralizando totalmente Ali o Shell High No canto Olha aí Fez o overhead Parece que esse overhead Do Robert Não tem como você Continuar depois Né Não tem como você Fazer combos Né Acho que é só o golpe mesmo Olha só Fez o C&D Bela finalização Dessa vez aí O M começou jogando Bem melhor Começou jogando aí De forma realmente incrível Conseguiu levar o Robert E é isso Agora nós temos aí Ralph vs Vanessa Ahn Shell High Já no seu segundo personagem A luta vai ficando difícil Coloca a pressão Pra cima da Vanessa Olha só Esse golpe do Ralph Ficou muito bom Né cara Esse golpe aí Tá sensacional Esse golpe Como um anti-pressão Então ele tá Realmente Ahn Incrível Olha só Tentou fazer o Shell Em combo Tenta manter a pressão Ali pra cima do Ralph Ahn Vanessa já com menos De 50% do HP Shell High tomando muito cuidado Não pode perder muito life Faz aquela sequência de C&D Pressão total pra cima da Vanessa Olha só No finalzinho O M consegue sair do canto Bela punição aí Agora com a Vanessa Finaliza muito bem Olha só A quantidade de life Galera Que foi esse combo Deu um prejuízo grande Agora pro Shell High É É aquilo que eu falei pra vocês Né cara O M é um jogador Que ele Ele tem um jogo bem defensivo Né Então Tem que ter muita paciência Né Tem que ter muita calma Ali pra enfrentar jogadores assim Né Senão você Cara Você perde Eu Enfrento jogadores Com muita frequência Que jogam bem defensivo Né E aí eu Ahn Às vezes eu fico muito afobado Né Vou pra cima o tempo inteiro E aí acabo tomando prejuízo Olha só Vai vir combo da King Pressão ferrenha Pra cima do Ralph Ele finaliza Com esse DM SDM Lindíssimo Cara Esse SDM da King Ficou muito bom Ficou sensacional Ele lembra muito O especial do Do Gile Né Da Do Gailo Gile né Como vocês acham aí Na Street Fighter Né cara Ficou muito legal mesmo Muito bom Olha só A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Aplicou ali o CD Ahn Mais uma ficha Que está agora difícil Né Pro Shell High Está totalmente favorável Pro M Olha aí Vai tentando levar ali Pro canto de tela Bela punição Com esse golpe do Terry Que ficou lindíssimo também E a pressão continua Pra cima da King Olha só O Terry com 4 barras Esperando uma chance Uma brecha Pra entrar com o combo O M se defendendo muito bem Não quer gastar sua barra Shell High Não sai de cima Não dá espaço galera É o tempo inteiro Pressão total ali Olha só o macete Terry aí com 50% do life Quase que ele consegue pular ali Por cima da magia Olha só Conseguiu encaixar o combo No finalzinho o M Faz o seu combo também Finaliza com esse SDM Lindíssimo cara Esse SDM da King Ficou realmente incrível Realmente sensacional Que SDM meus amigos Na moral Lindíssimo Ponto pro M E assim ele acaba de completar A sua segunda ficha 3x2 Diminuindo o placar E agora pra uma ficha De diferença É isso aí Galera Você que Gostou do vídeo Deixa o like Pra fortalecer Nós precisamos muito Da ajuda de vocês Com o like Estamos aí agora Um pouco mais da metade Do vídeo Um pouco mais da metade Da FT Então deixa aquele like Se inscreve no canal E no final também Comenta aí o que você achou Do vídeo O que você achou Da FT Olha só Bela punição aí agora Do Robert Pra cima da Vanessa Olha aí O M levou pro canto de tela Pressão total Pra cima do Xiaohai Já perdeu uma quantidade De HP considerável Uma das coisas Que eu percebo Que os caras Balancearam aqui também É a questão de encher barra Os bonecos Não enchem mais barra Tipo assim Não tem mais aquela A Vanessa Nas coffes 2002 Ela enche barra Muito rápido Vanessa Kula Aqui não Aqui ela Pelo que eu tô vendo aí Pelo que eu reparei Ali tá normal Parece que isso foi Tá igual pra todos os bonecos Talvez eu esteja enganado Mas Eu acho que está igual Pra todos Eu não vi nenhum boneco Aí ainda Que enche barras Com tanta prioridade Como acontecia Na Coffes 2002 A Kula Vanessa Né Era bonecos ali Que com um combo Já enchia uma barra Praticamente Né Enfim Olha só Xiaohai jogou muito bem Ali agora Finalizou de forma Realmente incrível Chegando aí agora No segundo personagem Mais uma vez A gente tem King vs Robert Se o Xiaohai vencer Agora ele vai pro Match point E se o M vencer Ele empata A FT Olha só É uma FT5 Mas está Extremamente difícil Extremamente disputada Olha só A King com 3 barras Presta em ser a sua quarta Ambos os jogadores Agora vão fazendo Um jogo de magia Vai fazendo ali Um jogo afastado Xiaohai tenta Vim pra cima Tenta colocar pressão Olha só O M tomando muito cuidado Belo Roryuk Do Robert Tenta colocar a King No canto Não conseguiu agarrar A luta vai ficando difícil O Robert ficou na alma Olha só Quem será que vai levar essa Olha isso galera Finalmente O M consegue levar o Robert O Robert é um personagem Que você precisa tomar muito cuidado Os combos dele aqui Estão tirando muito life Então é aquele boneco ali Que se você erra Dá aquela dor no coração Porque os combos dele Estão tirando muito HP Inclusive combos Às vezes sem Até a utilização de barras Então É um boneco aí Que você tem que jogar Com muito cuidado É um daqueles personagens Que a sua atenção Ela tem que ser Redobrada E olha só Agora nós temos aí Ralph vs King Essa que é uma luta Muito difícil pro Ralph Na minha opinião O M vai se mantendo aí Afastado Fazendo aí agora Aquele jogo de magia Olha só Tenta manter a pressão Ali pra cima do Ralph Ambos aí só esperando Uma chance pra entrar Com o combo Belo CID do Ralph Colocou no canto Pressão aí pra cima Da King Tentou fazer o chá Em combo Olha só O M fica preso Ali no canto de tela Consegue sair do canto Ambos aí voltam pro meio Quem será que vai tomar Combo primeiro Olha só isso galera O Chahai tenta ali Fazer um DM Na cara da King Porém não do tempo Ficou muito longe Continua mantendo a pressão Olha só Fez o combo Finalizou com o DM Muito bem Deixando a King No finalzinho Olha isso galera Toda vez eu esqueço Desse golpe do Ralph Ficou muito bacana Esse golpe dele Ele conseguir punir No chão ali Isso aí faz Muita diferença Se não fosse possível A King teria sobrevivido Poderia ter levantado E até virado o jogo Mais uma vez aí O M no seu último personagem Robert vai ter que jogar muito Vai ter que imitar aí Pra conseguir reverter Essa situação O Chahai não dá espaço Galera o tempo inteiro Ali colocando pressão Pra cima do M Olha aí Tenta levar pro canto de tela O M tá defendendo muito Né E nessa daí É que ele tá tomando prejuízo Olha só Olha aí O que eu falei pra vocês E ele finaliza Com o SDM Lindíssimo Galera Na moral Que Ralph É esse Ralph Espetacular Ali agora Do Chahai Acaba de finalizar Completando mais um ponto 4x2 Chega aí agora No match point Jogou muito bem O M Ele tava se defendendo Muito ali Né cara Ele não Ele tá defendendo muito Não tá atacando Acho que isso é o que tá Causando prejuízo pra ele Porque quando você fica Defendendo muito também Né Deixando o cara Colocar muita pressão Você faz com que O adversário Ele encha muita barra Né Então O Chahai Ele tá enchendo Muita barra aí Né E aí Tomou um prejuízo ali Grande Olha só A gente vê que ele começa aí Agora o próximo round Já de uma forma diferente Já começou colocando pressão Pra cima do Robert Percebeu aí Que vai ter que colocar pressão Olha só Jogando muito bem Com a Vanessa Bela punição aí Agora com o Robert Quantidade de HP Muito alta Esse simples combo tira A luta tá bem difícil Tá bem disputada Os dois jogadores aí Tão conseguindo extrair O máximo Dos seus personagens Vanessa agora Com uma barra Presta a encher a sua segunda Olha aí Continua indo pra cima Tenta manter a pressão Pra cima da Vanessa Belo chá em combo Olha só isso Galera Que combo lindíssimo Shaohai Arrisca ali Um reverso Horyuki Vanessa continua Com seu overhead O overhead dela Que sempre foi muito bom E ele consegue finalizar Aplicando ali o CID Cara Tá muito legal Na Coffee 15 Você vê Essa variedade De personagens Tá muito bom Nesses poucos Dias aí De lançamento Do jogo Que eu estou acompanhando Eu já tô vendo Uma variedade De personagens Muito grande Como eu falei Parece que eles Tentaram balancear Os bonecos ali É óbvio Eu sei que tem bonecos Que não estão Totalmente balanceados Mas Não tá tendo Uma diferença tão grande O único boneco Que eu vi até o momento Que dá pra dizer Que tá bem forte É a Dolores Não tem jeito Ela continua muito forte Mas tirando a Dolores Os demais bonecos Estão muito bons Estão num nível Muito bom Se você analisar Olha só o que você tá vendo Ralph vs King Você acha que o Shaohai Ia colocar o Ralph Pra enfrentar a King Se não tivesse balanceado De hipótese alguma Então isso é algo Realmente muito bom Acho que o jogo de luta Tem que ser assim Cara Quando vai se criar Um jogo de luta A primeira coisa Que os caras tem que ver É o balanceamento do jogo Tem que ser o mais balanceado possível O mais equilibrado possível E olha só A King com metade do life Mais uma vez O Shaohai jogando muito bem São dois jogadores aí Que são Extremamente focados Em posicionamento Então É por esse motivo aí Que suas lutas Elas são Bem disputadas São bem difíceis São bem apertadas Olha só Fez o C&D Continua mantendo a pressão Ali pra cima da King Já está com menos de 50% Do life Está com 3 barras Se levantou ali Fez o Horyuki Olha só Os dois aí Estão só esperando uma chance Pra entrar com o combo Estão ambos aí Esperando uma brecha E o tempo tá acabando O tempo tá acabando A gente vai agora Pra 6 segundos E o Shaohai Consegue finalizar Depois de muita luta Depois de muito esforço Ele conseguiu finalizar Levou a King Agora nós temos aí Ralf vs Robert M-Dash No seu último personagem Lembrando que O Shaohai já está No match point Esse Ralf é perigoso Cara, o Ralf tá muito perigoso Aqui Tá muito Forte Olha só Tentou fazer o C&D Tenta manter a pressão Pressão total Ali pra cima do Do Ralf No canto de tela Shaohai já tirou Uma quantidade de HP Considerável Gastou uma barra ali Pra sair da pressão Ambos os jogadores Voltam pro meio Estão aí só esperando Uma chance Uma brecha Pra entrar com o combo O M já tomou Um prejuízo Muito grande Já está com menos De 50% do life Ele tenta reagir Agora no finalzinho Será que ele vai conseguir Chegar pelo menos No último? Será que ele vai conseguir Chegar no Terry Pelo menos? Já tem algumas fichas Que ele não chega no Terry Olha só No finalzinho Dava pra ter finalizado Quase hein Quase que aquele erro ali Custa muito caro pra ele Mas ele conseguiu finalizar Chegando no último Terry vs Robert Se o Shaohai vencer Ele finaliza O M vai ter que pastar aí Agora hein Vai ter que imitar Vai ter que jogar muito Se esforçar bastante Pra conseguir chegar no último E o Shaohai finaliza Por essa o M não esperava Bela finalização E assim a vitória pro Shaohai Que acaba de completar Sua quinta ficha 5x2 Cara jogou muito bem É isso aí galera Como eu falei pra vocês Era uma FT5 Né? Então o Shaohai jogou muito bem 5x2 Um placar muito bom Três fichas aí de diferença E assim ele consegue finalizar Mais uma vitória Como eu falei pra vocês O Shaohai tá jogando muito bem Né? Ele tá jogando aí de forma Realmente incrível Está num nível muito alto Um nível muito bom Eu não vi ninguém ganhar dele ainda Até agora Até o presente momento Né? Cara Sensacional Gostei bastante Por mais lutas assim Espero que vocês tenham gostado também E mais uma vez Eu quero vir aqui Fazer esse apelo pra vocês Pro like Pra sua inscrição E deixa o seu comentário aí também Falando o que você achou do vídeo O que você achou da FT Beleza? Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui 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 Obrigado.